Música Depois de fizer uma revista aqui nessa tapera, aqui na vila da Prainha, onde os policiais encontram droga com essa jovem. Essa jovem relata que é usuária de droga. Mas pelas informações que a polícia abordou um usuário e uma usuária, estou esnoiado aqui, relataram que compraram droga aqui. A polícia chegou no local, realmente foi comprovada a droga encontrada com essa senhora aqui, que disse que há muito tempo que usa droga, a droga estava escondida. Ela está jogando as pedras para se livrar do flagrante e mais pedra na cintura dela. Daí que eu ia fumar. Fumar? Sim. Tu está vendendo com a Havânia? Para quem é que tu está vendendo? Eu faço a fumar pedra. Ah, aqui tu está vendendo. Estão te ousando aqui. Estão te ousando para vender droga, é isso? Deixa aí. Três pedras. Essa jovem aqui se dá de noiada, mas o intuito dela é vender droga. Aqui a droga já é encontrada com ela. E pelas informações aqui, é o local que ficam muitos usuários de droga. Olha aí a quantidade de droga. Ela tirando a droga, ela bota no... Tirando mais droga. Olha a quantidade que ela tem dentro dela aí, ó. Esses dois rapazes aqui que são usuários, se encontravam dentro da residência. Esse rapaz disse que ia queimar uma, mas a polícia chegou, aí não deu certo. Aquela senhora ali, que se encontrava com a droga escondida. Foi encontrado... Mostra pra gente aí. Logo, sete pedras de craque com as mesmas. E o rapaz disse que estava dentro de uma casa de fósforo. Que realmente foi constatado que elas estão vendendo aqui. Agora o dinheiro está muito bem tocado. Vocês fizeram a varredura aí, tem muito bagulho aí na casa. Na casa de fósforo, vocês tinham chegado e perguntando pela casa de fósforo. Não é isso? Exatamente. O dinheiro não foi encontrado. Elas devem ter muito bem tocado aí, que ninguém não encontrou, não. Agora ele vai ser levado pra onde? Até a central de flagrantes. Pra resolver realmente, pra saber se ela vai ser enquadrada? O delegado vai dizer lá sobre essas pedras que elas estão consumindo aqui, vendendo. Vamos ver o que ele vai dizer. Se vai enquadrar ou se vai dar só apenas o seu filho? Quer sair dessa droga? Eu quero. O que que está faltando pra você sair? Nada. Falta alguma ajuda, o que é? Ajuda também. O que é a ajuda que você precisa? De tu, principalmente, de ajudar a ajeitar esse barraco aqui. E essa daqui também, porque todo o dinheiro que ela pega, eu disse pra uma dela, ela quer só droga, droga. Quer dizer, todo dia que pega, ela consumir droga. É. Então tá aí, essa jovem aí, conversa, mais aí, são essas duas aí, vão ser condutas da central de flagrantes. Esses dois rapazes aqui se encontravam na hora pra acompanhar esses dois aqui. Eles estavam aqui, esse rapaz disse que é usuário, esse outro aqui. É o que ele diz aí. Vem aqui, uso aqui, junto com ela, vem aqui e vem pra comprar, tá? Você só é usuário? Há quanto tempo você usa? Dez anos. Dez anos, né? E aí, dessa vez, não deu certo, né? Agora vai esperar outra oportunidade de comprar droga de novo pra usar. Não, não tava usando, não. Mas, deu vontade de fumar hoje, foi isso? Não, porque eu tô sem dinheiro também, por quê? Você não falou que tava com dinheiro aí, né? Não, é pouquinho, aqui não dá pra fumar, não. Aí você veio aqui, aventurar. Não, eu vi só porque sempre eu conheço elas, eu passo por aqui. E aqui os policiais da Força Tática agora vão ser conduzidas. Essas duas jovens, esse rapaz aqui, são usuários, não vão ser conduzidos. Só essas duas. E aqui a gente registrando aqui mais um flagrante do repórter. E a turma de luz. E aí E aí E aí E aí Tchau.